Boa tarde, seu Mané. Boa tarde, seu Antônio. Tudo em paz? Está tudo em paz, seu Antônio. O senhor trouxe o dinheiro que eu arrumei o senhor naquele dia? Seu Mané, esse aqui é malvo, né? É, é guiabeira, né? Guiabeira. Isso aqui é feijão. Feijão esse aqui, né? É, vou limpar tudo aqui. Aquilo ali é malvo. Aquilo ali é bom para fazer chá? É. Seu Antônio, o senhor trouxe o meu dinheiro que eu arrumei o senhor naquele dia? Pede irmão ali, aí também, aí. Ah, meu Deus. O senhor pediava aquilo que é, hein? Não sei, não. Eu quero saber do meu dinheiro que eu arrumei o senhor naquele dia. Quanto foi? Foi duas de vinte. Foi duas de vinte? Duas de vinte. Então, duas de vinte dá quarenta. É. Mas já está querendo? Quero receber hoje. O prazo não foi para hoje? Está certo, meu Pago. Olha, seu Mané, eu vou lhe dar cinquenta. Não, senhor. Eu só recebo todo, seu Mané. Seu Mané, eu vou lhe pagando com cinquenta. Mas, seu Antônio, o negócio não foi feito para você pagar de uma vez? Todo de uma vez? Foi. Não foi para pagar de pedaço. E eu não estou dando cinquenta, seu Mané? Mas, seu Antônio... O senhor me deu duas de vinte, seu Mané. Eu dei duas notas ao senhor. O senhor vem pagar só com um. Como é que uma nota paga duas? Seu Mané, isso aqui é cinquenta, seu Mané. Mas, é só uma, seu Antônio. Não vai receber, não? Não, quer não. Eu arrumei o senhor, foi duas. Mas, eu estou lhe dando cinquenta, seu Mané. Não, eu arrumei duas. Só recebo todo. Homem, fica uma nota? Não, fica não. Foi duas notas de vinte. Eu sei que foi duas notas de vinte, dá quarenta contas. Quarenta reais. Mas, eu... Eu estou lhe dando cinquenta. Eu só recebo todo. Então, não vai querer? Não quero não, ué. Foi duas dessas. Eu sei que foi duas dessas aí. O senhor me dá uma dessas aí, paga não. O senhor quer me dar de pedaço? Recebo não, de pedaço não. E aí? Não vai querer, não? Quero não, pode. O senhor vai ganhar dinheiro, aí o senhor traz todinho. De pedaço eu não recebo. Não foi combinado assim? Ora, mas menino, você pensa que você me enrola? Todo negócio que você faz, quer me enrolar. Eu empresto duas notas, ele quer me pagar só com uma. O cabocão, quando vende duas vacas, não vai receber só uma. Tem que receber. Tchau. Tchau. Tchau.